Olá, amores! Vamos abastecer o nosso catálogo prêmio, que são peças elaboradas, tá? E acompanham a videoaula. Eu escolhi esse maiô belíssimo, com uma sainha, hoje está super em alta, os clientes estão pedindo sempre maiô com saia, tá? O molde é da Elvira, referência 1015, vem sempre a metadinha, tecido dobrado. Ou vocês fazem como eu, tiro o outro lado, ou cortem na dobra do tecido, tá bom? Então, costa, uma vez no tecido e uma vez no forro, quem quiser fazer duplo, duas vezes no tecido, não tem o menor problema, tá? Traseiro, uma no tecido e uma no forro. O busto, o busto são quatro vezes, duas vezes no tecido e duas vezes no forro, quem for fazer forrado, tá? Lembrando que é o par, vocês sempre cortam avesso com avesso ou direito com direito, que já facilita, se não saem os dois lados iguais, perfeito? Então, busto, a parte das costas, também, uma vez no tecido e uma vez no forro, não esqueçam de marcar a posição das alças, com o piquezinho, perfeito? A parte da frente, olha, vai ser um engano a mamãe. Parte da frente, também, uma vez no tecido, uma vez no forro, mesma coisa, dobrado ou tiro o outro lado. Aqui, vai uma argola, no molde está dizendo, de cinco centímetros de diâmetro. Sempre me perguntam, ah, o diâmetro a gente mede o lado de dentro ou o lado de fora? Neste caso, a gente vai medir a abertura, tá? Porque nós vamos usar o lado de dentro. Então, tanto faz vocês comprarem de acetato, aquele material siliconado que tem uma borda, como vocês desejarem. Então, parte da frente. A saia, olha, é a traseira dobrado. Nada impede de que, se não tiver tecido, deixar uma costurinha. Mas, eu gosto de fazer com o tecido dobrado, tá? Ou tirar o outro lado. Então, costa. Olha, costa na dobra do tecido, tá? Corta uma vez. Frente. Não tem dobra, então, vocês vão cortar duas vezes no tecido dobrado, ou, no tecido, é, o par. Frente com frente, como eu cortei, ou avesso com avesso. Se não, sai o mesmo lado duas vezes. Perfeito? Agora, nós temos a pala da cintura. Corte na dobra, ou tire o outro lado. Corte na dobra. Então, olha só, amores. Eu cortei na dobra um pouco maior, tá? Porque, já tinha sobra de tecido. E, lá na frente, se eu quiser mudar alguma coisa, lá, quando eu fizer o cos, como tinha uma sobrinha, eu já não desprezei. Deixei ele aqui. Vai que eu preciso usar. Perfeito? Então, basicamente, é isso. Escolha os tamanhos e cortem conforme a modelagem. E vamos ao próximo passo. Pessoal, antes de irmos pro próximo passo, tem as alças, que eu sempre esqueço até mesmo de cortar, porque é uma tirinha, e aí fica encostadinha no canto da mesa, eu esqueço. Então, alças, duas vezes. Não é errado colocar alça sem forrar. Muitos colocam sem forro. Eu gosto de forrar. Então, eu cortei duas vezes no tecido e duas vezes no forro. Tá bom, amores? Então, agora sim, próximo passo. Próximo passo. Nós vamos pegar a parte de baixo do maiô, tá? Nós vamos deixar aqui avesso com avesso. Tanto faz se vocês estão fazendo com tecido ou forrando, tá bom? Avesso com avesso. Aqui é frente. Costa, a mesma coisa. Avesso com avesso. Tá? Então, ou seja, frente pra cima. A gente põe frente com frente. E do jeito que está aqui, a gente põe pra baixo. O que eu não vou mostrar, porque é muito fácil. Vocês vão unir aqui e as duas laterais. Do jeito que estar aqui, vão passar no overlock. Perfeito? Oi, amores! O que eu fiz? Só overloquei fundo e as laterais. Uni, tá? Verifica se não escapou nada. Passe o forro para trás. Olha, aí fica tudo embutido. Tá? Aqui não tem segredo. Se tiver algum iniciante, tiver dúvidas, eu tenho tudo isso gratuito no meu canal do YouTube. Tá? Gisele Axel. Olha, vamos deixar ele de stand-by, porque o próximo passo é elastizar. Então, agora eu vou pegar busto, tá? Busto, nós vamos fazer a mesma coisa que a calça. Tá? Olha, eu vou pôr... É... Aqui tá direito pra cima, certo? Aí a gente vai pôr... Avesso com avesso. Ó. Avesso com avesso. E aqui também, avesso com avesso. Tá? Nós vamos... Mesma coisa. Avesso com avesso, que essa aqui é a parte das costas, que é inteiro. Avesso com avesso. E a gente põe por cima, direito por direito do tecido, certo? Só que o forro tem que ir pra baixo. Do jeito que está aqui, o forro tem que ir pra baixo. Ok? Ó. Então, essa lateral... Com essa lateral. Então, fica aquele esqueminha que eu sempre falo. Direito com direito do tecido. E aqui acabou ficando direito com direito do forro. Fechamos somente as laterais. Já volto. Rápido. Só fechei as laterais. Certo? Aí a gente passa o forro, ó. Do outro lado. O forro a gente passa pra trás, pra ficar embutido. Certo? Ó que bonito. Já tá pegando forma. Agora, lembra daquelas alças? Nós vamos pregar as alças. Como? Da mesma forma que nós pregamos todo esse esqueminha de forro. Porque essa alça é junto, tá? Então, direito com direito do tecido. Tá? Aí fica avesso com avesso. Ó. Do forro. Tá? Só que pra ficar embutido, o forro tem que estar lá pra trás. Ó. Põe o forro lá pra trás. E fecha a alça. Pra ficar embutido, o forro pra trás. E fechamos a alça. Já volto. Simples, amores. Tá? Fechei. Aí, olha. O forro que tá lá atrás, vem pra frente. Fica embutidinho as costuras. Tá? Aqui também. O forro vem aqui. Pronto. Agora sim, nós vamos elastizar tudo. Quem não tem prática em elastizar com o tecido, assim, solto. Overloca tudo, a volta toda, pra prender forro e tecido, pra então depois elastizar. Aí são duas operações e é o gasto também do fio e linha. Tá bom? Então, bora lá. Amores, elastizar. Eu tenho esse aparelho com elástico. Dúvidas sobre o aparelho, eu tenho falando dele no meu canal do YouTube, ok? Parte de baixo. Vou começar pelas pernas. Elástico rebatido do lado. Ele tem que ficar do lado do forro, ok? Quem for fazer embutido, do lado do tecido. Vocês deixem o franzido que acharem melhor. Certo? E vem passando elástico nas duas pernas e cintura. Eu uso esse forro colmeia. Então, não pode abusar puxando, esticando, porque ele desfia, ele corre igual uma meia fina. Quem estiver usando luna, é mais fácil um pouquinho. Porém, eu gosto muito desse. Então, bora lá. Achei que está, como é laicra, tá, gente? Eu estou fazendo de laicra praia Rossetti. Ela é mais encorpada, ficou muito liso. Então, eu vou dar uma apertadinha de nada no meu aparelho. Ele vem com essa chavinha já, pra eu poder dar o apertãozinho, beleza? Então, olha só. Ainda achei que está pouco. E isso por causa da laicra praia. Tá bom, amores? Agora, vamos fazer mais um testezinho. Gostei agora, tá? Então, bora lá. Gostei agora, tá? Agora, cintura. A cintura a gente começa. Vou pôr do lado de cá. Eu costumo começar aqui do engana-mamãe. Perfeito? Há quem goste de começar de outra parte. Ou das... Não, pra não ter emenda, é melhor aqui mesmo, tá bom? Olha, ao vivo e a cores. Aí, vai direto. Ajeita o forro. O que estiver cedendo, despreza. Tem que começar por aqui mesmo. Olha, aí faz a volta toda sem emenda. Olha, amores. Perfeito. Esse é o meu tamanho G. Olha que bonito que ficou. Agora, vamos ao top. Ao top, a gente pega a alça, que dê pra fazer todo o contorno, olha, das costas e terminar na outra alça, tá? Então, bora lá. Olha, amores. O que que eu fiz aqui? Comecei com uma alça, tá? Agora, vou entrar na parte das costas. Como eu vou comer um pouquinho, passar o elástico naquelas... Meus piques que eu fiz das alças, que é onde começam as alças, eu marquei com uma etiquetinha. Tanto aqui, quanto aqui, que eu sei que nesse espacinho vai ser... vou colocar a alça. Ok? Então, bora lá. Feito a volta toda. Agora, é só fazer o centro da frente. Começa pela alça também. E aí, vamos lá. Perfeito? O outro lado. O outro lado, eu começo pelo... a parte que vai à argola e sobe para a alça. Feito isso, elastizamos a barra. A gente começa de um busto, passa pelas costas e termina no outro busto. Bora lá. Quem quiser fazer com bojo, antes de colocar o elástico na barra, coloque o bojo. Quem quiser fazer bojo removível, deixe uma aberturinha aqui embaixo ou na lateral, aonde vocês acharem melhor para deixar uma abertura. Eu estou fazendo sem bojo, porque é uma cliente que já quer esse modelo, ok? Tá bom? Ai, mas eu já coloquei o elástico agora que você falou. Pode aproveitar, então, e colocar por aqui, tá bom, amores? Então, bora lá. Vou mostrar na mesa. Aqui, amores, olha que divino que ficou. Nós vamos rebater ainda, tá? Ô, pérola, dá uma licencinha. Então, olha... Feito isso, olha as costas. Tá a marcação aqui, que é onde eu vou costurar a minha alça. Aqui, assim. Beleza? E a parte da calça. Até aqui não tem segredo, certo? Vamos rebater. O rebatido, quem me conhece sabe, eu nunca mostro, porque é só revirar, rebater na galoneira, na zigue-zague, tá? O ponto, o tamanho do ponto que vocês quiserem do zigue. Usem a busa do zigue-zague, que tá moda. Quem tem dificuldade em rebatir, eu tenho ensinando gratuito no meu canal do YouTube, beleza? Então, eu vou rebater tudo isso que nós pregamos de elástico e volto pra mostrar pra vocês. Amores, olha que divino! Esse laranja tá maravilhoso! Agora, gente, nós vamos colocar a argola. A argola, ela foi modelada... Fugiu a palavra. Ela foi modelada por uma argola grande, tá? De circunferência de 5 cm, tá bom? Você pode até por maior, se quiser. Tá? Agora, menor. Quem quiser pôr uma argola menor, aí tem que medir e diminuir um pouquinho aqui, tá? Tanto aqui, quanto aqui. Tá bom? Pra diminuir um pouco. Ou pôr franzidinho. Também fica bacana. Então, isso aqui a gente faz depois. E costure as alças, tá bom? Vamos fazer a saia. Vou pegar. Vamos lá. Costa e frente. Costa, cortamos no tecido dobrado. E a frente, cortamos em duas partes, tá? Então, a parte arredondada vai ficar pro lado do centro da frente. Assim. Direito com direito do tecido. Tá? A parte arredondada pro lado do centro da frente. Perfeito? Então, eu vou lá no overlock e vou fechar lateral e a outra lateral. Perfeito? Acabamento na ponta. Então, eu vou simplesmente overlockar. Vocês podem fazer o frufru, trocar chapinha e fazer o frufru. Podem fazer bainha de lenço. O que desejarem, tá bom? Eu só vou overlockar. Já volto. Vamos lá, amores. Olha só. Tudo aqui é ao vivo e a cores. Quem me conhece sabe. Ai, que lindo que ficou. Porém, não gostei do acabamento que eu fiz. Então, o que que eu vou fazer? Aqui na barra ficou maravilhoso. Por quê? Porque é o sentido contrário do corte. Aqui que eu arredondei, que teve outro sentido, eu não gostei do acabamento. Então, eu vou fazer uma barra, tá? Uma barrinha de um centímetro, bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo, tá? Então, vocês definam o que vocês querem fazer de acabamento aqui na frente, tá? Peguei aqui o nosso cos. O cos vai ser dobrado ao meio, tá? Então, eu vou fazer a barra. Ó, nós vamos pregar um cos aqui. Vou fazer a barra e vamos pra overlock definir como vai ser esse cos. Beleza? Pessoal, o próximo passo nós vamos fechar o centro da frente, o decote, ok? Eu bati uma foto pra vocês poderem visualizar melhor e ficar fixo essa foto pra vocês verem, tá? É de baixo pra cima do decote. Vocês definem o tamanho. Vamos lá, amores. Zig-zag, tá bom? Então, eu vou fechar só um pouquinho porque é o que as clientes gostam aqui, de decote mais profundo. Então, eu não vou fechar tanto, tá bom? Então, eu venho fechando, batendo um zig de um lado, um zig do outro. Pra ir fechando. Tá? Minha zig-zag eu tenho que auxiliar puxando ela um pouco. Deixo bem fechadinho. Olha que bonitinho. Como eu fiz muito mão de obra, sutiã, a minha zig-zag está travada pra fazer, tá vendo? Eu mandei travar pra fazer, pra não fazer, aliás, o retrocesso, tá bom? Então, não mandei eles travar. Então, aqui depois eu vou bater um travetinho ou quem tem reta ou faz uma mosquinha, como preferir. Vamos a reta agora pregar a argola. Bom, pessoal. A argola. Tanto faz pregar a parte de baixo primeiro, quanto a de cima. Então, eu vou pregar a argola aqui, tá? Pra de forma que ele fique assim na argola, tá? Então, vamos lá. Eu ajeito bem aqui. O suficiente para o meu pezinho. Eu já vou seguindo, eu ponho o pezinho pra fazer o contorno da argola, tá bom? Então, é assim que eu me direciono. Vai virando. Sempre dobra o mesmo tanto. Chegou no elástico. A minha máquina tá bem tensionada, então preciso dar uma levantadinha pra não empurrar o elástico. De novo, pra não empurrar o elástico. Olha que bonitinho. Fez uma preguinha. Se ela não sair, eu vou ter que desmanchar. Legal. Se bem que eles vão ficar tudo franzidinho. Vamos... Depois recortaremos, tá bom? Vamos fazer a parte de baixo. Mesma coisa. Vou pôr ela aqui, tá? E vou... Costurar contornando a argola. Vai esticando o tecido, gente. Se não, acontece... Faz preguinha. Não sei. Vamos fazer a parte de baixo. Não sei. Vamos fazer a parte de baixo. Eu posso teiser. Ó, tá vendo? Primeiro é sempre mais difícil Depois a outra fica perfeita Ó, bacaninha Show de bola Gente Corta o que excede Tá? Eu vou fazer um reforço Em cada lado aqui na travete Ó, gente, olha só Eu pus um bojo removível, tá bom? Porque a cliente não gosta De bojo Porque fica grosso Então eu pus um removível aqui Só pra não ficar apontando A hora que ela ficar arrepiada Essas coisas Lindo, lindo Já que estamos aqui Vamos fazer Já costurar a alça Cadê? Nas costas aqui Tá vendo? Eu deixei o... Ah, ainda bem que não caiu Então segundo o molde É aqui que eu vou colocar As alças Aí o que que eu faço? Eu passo uma costura Em cada... Bem em cima da costura Do meu rebatido Da galoneira Passo na reta Uma e duas Não vou fazer agora Porque eu gosto de passar Overlock aqui Pra ficar um acabamento bonito Eu esqueci Então overlock aqui E passe E aí a gente então Costura aqui Tá bom gente? Então vamos a... O cos Amores, olha só O cos Deixa eu ver se dá pra por bem pertinho Pra vocês verem É costurado É costurado Na argola Da mesma forma que eu Costurei aqui pra vocês Tá? Vai costurar o cos aqui E o cos aqui da outra saia Porém fica fixo O que é legal Vocês quando Tiverem uma modelagem Usar a criatividade Eu vou fazer Pra a sainha Ficar removível Tá bom amores? Quem não quiser Removível Quiser fixo Igual na saia Terminou de fazer o cos Que eu vou ensinar agora A beiradinha Pontinha que nós vamos Deixar sobrando Costura contornando A argola Tá? E quem quiser Removível Façam como O próximo vídeo Tá bom? Pessoal Overlock O cos E a saia Mas antes que eu me esqueça Eu vou Overlockar aquela partezinha Pra gente Pregar a alça Tá? A ponta da alça Eu vou overlockar Pra ficar mais bonitinho Ó que bonitinho Que fica Beleza? Ó lá Perfeito? Então bora lá Próximo passo Nós vamos pregar O cos Na Saia Tá? Então Quem quiser Ele fixo Vai deixar a pontinha E vai fazer o contorno Aqui certinho Ó Tá? Bem bacaninha Bem esprimidinho Na argola Pra ele ficar aqui Aí a sainha Parte daqui Tá bom? Quem não quiser Faça como eu vou fazer agora Eu vou deixar um espacinho Ó Tá? Vou deixar Fecho um Uma beiradinha Tirei só pra vocês verem Dessa beiradinha em diante Nós vamos pôr a saia Direito com direito Tá? Olha gente Eu fiz a barrinha Tá? Vocês façam Como achar melhor Não é errado Deixar no frufru Não é errado Deixar só no verloque E não é errado Fazer a barrinha Então vamos começar Olha Sem puxar nenhum Nem outro Dobre o tecido ao meio E vem pregando Solta a mão Pra não ficar enviesado Hein? Tirei? 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 Eu vou deixar deste lado uma sobra aberto e aqui eu vou fazer um acabamento final, arredondo e vou revirar depois. Aí eu venho virando direito com direito, tá? Até onde eu consegui, que vai ficando difícil. E por que que eu fiz isso? Porque eu vou revirar, vocês revirem da melhor forma, com pinça, eu vou revirar aqui. Só um minuto, rapidão. Rapidão. Pronto. Revirei. Tá? Aí, olha, essa pontinha ficou legal. Tá? Aí, o que que acontece? Pra não aparecer linha de overlock, por isso que eu fiz até aqui o final. Agora, aquela parte aberta, eu overlocko e não aparece a minha costura, tá? Acabou a ponta, tira. Só pra ficar um acabamento claçudo, tá bom, gente? Olha, não aparece nada. Fica perfeito. Do outro lado, como eu vou pôr na argola, não tem problema deixar aqui. Quem quiser pode fechar aqui também, sem problema nenhum. Vocês vão entender agora o que que eu vou fazer. Amores, olha só o que eu vou fazer. Eu optei por esse... Não é argola, mas vocês podem pôr uma outra argola, ok? Eu optei por esse acetato bacaninha que eu comprei. Então, sendo esse daqui de qualquer formato, argola de qualquer tipo, com beirado ou não, qualquer coisa vocês vão fazer. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui, nessa segunda opção de argola aqui. Então, olha, deixei retinho, vou lá na reta e passar uma costura aqui. Igual eu fiz aqui, ok? Já vou. Vamos lá, pessoal. Sendo argola ou qualquer outro metal, de qualquer formato, vocês vão fazer igual aquele. Olha, costurei. Bem bonitinho. Aonde vocês verem que a costura tá abrindo, já tá lá na reta, faz um travamento. Aí, corta bem rente. Tá? Olha que bonitinho. Aqui eu vou pôr pra trás e bater um travetinho aqui. Aí, o que que acontece? Quando a mulher colocar a sainha, olha que bacana. Sendo argola ou não, aquela ponta que nós fizemos um acabamento bem bacana aqui. Passa por baixo da argola. Pega a outra e passa por baixo novamente. E aí, no corpo da mulher. Então, vamos lá, amores. Aqui eu não tô conseguindo colocar porque não tem como fazer a volta. Vou pôr numa boneca pra vocês verem como vai ficar bacana esse detalhe. Bora lá! Olha, amores, que lindo que ficou. Lembrando que é um tamanho G, ficou tudo folgado, tá, amores? Olha a sainha, o detalhe que eu fiz. Vocês podem fazer com duas argolas, tá? Aí, a cliente, quando for tomar sol, tira o nozinho. E fica com um belíssimo maiô, engana a mamãe. O decote vocês podem definir se querem mais aberto, mais fechado. Tá bom, amores? Deixem seus comentários no meu WhatsApp ou aqui mesmo no Hotmart. E bora costurar! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.